Salve, salve, famílinha! Beleza, tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo hoje, dia 14 de maio. Agora são mais ou menos por volta de quase 15 para as 5 da manhã, cara. Acabei de entrar aqui no Free Fire para trazer as novidades do dia, né, mano? Então já vai deixando o like aí se você curte esse tipo de vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Vamos lá, galera! Tá aqui ainda a recarga catástrofe, né, mano? Que é aquele gelo muito da hora, muito bacana, ainda está disponível até amanhã, cara. Até amanhã você pode estar comprando ele aí, ganhando ele, né? Porque você faz uma recarga de 500 diamantes e você ganha ele, mano. E os 500 diamantes você pode usar para outras coisas, né, mano? É o maio punk aqui no Free Fire. Vamos mais para frente. E chegou também, mano, a oferta punk, que vai de hoje, dia 14, até o dia 18. As caixas, né? Essa caixa do patrocinador, tá? É techware aqui na caixa do abacaxi e também na caixa aqui da lontreta, né, mano? Tudo isso aqui, ó, com até 69% de desconto por tempo limitado, viu? Aliás, skin... Vamos entrar aqui, ó, então, essa caixa aqui, ó, da Scar, tá? Se você ainda não tem essa Scar aqui, a Terror Violeta, mano, é muito bonita essa Scar. Olha só, mano, que da hora. Eu já tenho ela, tá? Ela está na promoção, ó, 20 diamantes, a caixa dela. A caixa de arma aqui, todas as caixas, mano, tá muito barato, mano, é a chance de você pegar as skins aí que você ainda não tem, né, mano? E se você não tem diamante, cara, comenta a sua ideia aqui embaixo, que quem sabe eu vou estar escolhendo alguns aí pra estar mandando aí uma recargazinha pequena, mano. Uma recargazinha pequena, mas eu vou estar mandando algo aí pra alguém aí, mano. Eu vou escolher alguém e no próximo vídeo eu falo quem foi o escolhido, tá? Então faz uma frase bem bacana, compartilha o vídeo, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, tá? Passa lá no meu Instagram e comenta na última foto lá, quero o Dima, tá? Hashtag quero o Dima, beleza? Comenta lá que eu vou estar mandando aí uma recargazinha pequena, mano, mas vai dar pra você pegar alguma dessas caixas aqui, mano. Já é alguma coisa pra quem não tem nada, né, mano? Eu estou com a promoção aqui no meu canal de fazer aí, mano, a recarga de 20 reais pra um sortudo, mano. Mas só que não está batendo mil likes, mano. Então eu vou fazer essa daí. Então eu vou escolher alguém aqui, comenta aí no vídeo, compartilha o vídeo, mano, tá? É importante você compartilhar o vídeo pra gente bater uma quantidade de views. E é claro, vai lá no meu Instagram, o link está na descrição. Vai no meu Instagram e coloca na última foto, hashtag quero o Dima. Eu vou estar escolhendo lá do meu Instagram alguém e vou estar mandando uma recargazinha aí simbólica, mas pra você conseguir pegar alguma coisa aqui na loja, beleza? Então é isso aí, bora nessa. Oficina da Xande, mano, vai até o dia 18, faltam 4 dias pra acabar ela aí. A partir de 65% de desconto. Você pode estar pegando aqui a máscara de ferro, que é essa máscara muito doida aqui. Essa bandana, muito bonita essa bandana, eu já peguei ela também, tá? E essas skins aqui, né, mano, que também são bem da hora. Eu queria muito essa aqui, mas não vai dar pra me pegar agora, porque eu tô sem Dima, né? E vou ter que dar um Dima pra vocês, né? Vamos mais pra frente aqui, ó. Punk Squad, mano. Como é que funciona esse evento, velho? Muita gente tá tendo dúvida como é que funciona. Eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês como é que funciona, cara. É muito simples. Você vai fazer 6 partidas, sendo que com as 6 partidas você tem que jogar com um amigo seu, beleza? Você vai jogar com seu amigo e você vai fazer 6 partidas pra você tá ganhando essas pilhazinhas aqui, ó, tá? Depois que você pegar as pilhazinhas, você vai escolher um desses caras aqui, ó. Eu escolhi aqui essa Team Toxic, você tá em segundo, tá? O primeiro tá aquele outro time, né? E aqui esse nível Punk, tá? Isso aqui é conforme você vai indo, conforme você vai jogando, ele vai mostrando aqui o seu nível Punk, ó. Tá indo no caminho certo, continue amassando geral. Aí você vai clicando aqui o teste novamente e ele vai mostrando. A perfeição se aproxime e tal e pá. Seu nível Punk, tá? Então quando você juntar... Eu ainda não fiz todas, só tenho 3. Como é que funciona a premiação, mano? Se você fizer uma linha aqui, você vai ganhar a premiação que tá aqui. Se você fizer essa linha, você vai ganhar essa. Se você fizer essa, você ganha essa. Se você fizer em diagonal, você ganha isso. Se você fizer assim, você ganha isso, 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 tá? No caso, eu tô com a minha pontuação 2, tá? Eu já fiz esses dois aqui, ó. Eu quero pegar o paraquedas, mano. Então pra eu pegar o paraquedas, agora eu preciso de 5 baterias, entendeu? É muito simples, cara. É bem facinho esse evento, tá? Então se eu quero esse paraquedas, eu vou ter que fazer mais 5. Eu tenho 3, falta 2, tá? Se eu quisesse a prancha, eu faria aqui, ó. 4 e 4, tá ligado? E assim você vai juntando. Isso aqui é diário. Todo dia ela reseta, tá? E todo dia você vai estar jogando aí, ó. Jogue com amigos, você ganha, faça login, ganha uma. E jogando partidas e ganha outra. E no meio do jogo também você ganha, beleza? Ó, faltam 2 dias para o novo modo tiro perfeito. Pra quem não lembra como é esse modo tiro perfeito, é parecido com aquele mata-mata, mano. Só que tem várias combinações de armas que você pega de início. Aliás, não, mano. O modo tiro perfeito eu tô falando errado. Tiro perfeito é aquele que você começa com uma arma e você vai rotacionando todas as armas. Você matou 1 ou 2 pessoas oponentes, inimigos, troca a arma e vem uma outra arma. Tipo assim, vamos supor, você começou com a M500, aí você matou 1, aí ela muda, vai pra P40, você matou 1 ou 2, aí muda, vai pra Scar, e assim vai mudando as armas todas, até você passar em todas as armas do jogo, pelo menos na maioria das armas, tá? Esse é o modo tiro perfeito. É um modo muito da hora. Comenta aí se você gosta também desse modo, beleza? E também 3 vezes no limite diário. Limite diário, mano. Nossa, quase que engasiguei aqui. E também vem aqui, ó, em meio do jogo, né? Dropando esse aqui e drop após as partidas, mano. Essa caixinha aqui de dia 16 até o dia 24. Então esse finalzão de semana aí promete, mano. Muita coisa bacana. E também, é claro, a chegada da nova incubadora, né? Vamos entrar aqui, ó. Faltam, ó, falta mais um aqui pra eu ganhar um projeto aqui da nova incubadora. Beleza? Mais um dia só e já é o mesmo, mano. Desafio Punk Squad, eu já fiz duas partidas só. Preciso fazer mais alguma partida pra ganhar mais um aqui e poder estar ganhando. Então é você jogando com amigos, você completando 6 partidas, você ganha mais 3 aqui e fazendo login. E também tem aqui no e-mail do jogo, tá? Deixa eu ver se o meu já... Eu acho que o meu eu já peguei do e-mail. Ele vem aqui, ó, no e-mail, tá? Só que o meu já veio, já coletei. E aí, então, você corre aqui no seu e-mailzinho e pega aí, beleza? Bem, galera, então esse é o vídeo de hoje. Espero ter sanado aí a dúvida de vocês. Principalmente na questão lá do Myo Punk, né? Daquela bateriazinha que muita gente estava na dúvida como é que funcionava aquilo, né? E lembrando mais uma vez, deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo, mano, pra gente ter umas quantidades de views significativas pra gente poder estar indo lá no Instagram, pegando o seu comentário e te mandando uma recarga aí. Então vai lá, hashtag QueroDima e o seu ID, mano, tá? Que eu vou escolher um aí e no próximo vídeo eu mostro o sorteio que eu fiz e fazendo a recarga pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu fui! Tchau, tchau.